Música 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 Na verdade assim, eu me dou bem com todo mundo aí no Brasil todo Talvez O meu problema seja com uma meia bluja Dois, três, mas eu não me incomodo Na proporção do que Que nem o cara, mas o cara não 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 ajuda, como não ajuda Eu fiz mais de quase 200 seminários Música 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 Então, academia, graças a Deus, vai fazer 14 anos aí Tem, assim, bastante Aluno Eu, assim, nunca fui de ter muitos atletas, assim Em quantidade, sim, em qualidade, né Hoje tem a Tainara Lisboa, tem Tô fazendo o menino aí, o Thiago Bom Que já tá na terceira luta aí dele Moleque é uma promessa E, assim, tem uma galerinha lá de base Que vem vindo, que eu vou preparando na academia E depois eu não gosto de, ah, dar um chutinho bonito Já vou pôr o cara pra lutar, não Não chamo ninguém pra lutar Né, o cara, ele, ele me procura Eu quero Eu sou o primeiro a chegar Último a sair Nunca faltei Preparação de ninguém E, assim Podem falar do meu jeito, eu ser cobrador Mas, do meu lado profissional também Ninguém tem o que falar Pô, tu é de São Paulo, sabe como que é Você vê que hoje a dinâmica da luta Tá bem próxima, né Do que a Tailândia O pessoal tá jogando mais, né Assim É um trabalho de todos Com certeza, mas foi Foi, não foi E tarefa fácil, né Eu vi que a galera teve que Porque Ah, quem vai pra lá Pra Tailândia Volta, querendo aplicar Aí Até que São Paulo aceitou bem São Paulo, ele já fica mais concentrado É mais É, rápido Um cara tá ali na academia do outro Tem evento É como se fosse uma ilha, né Mas pegar a cidade de São Paulo, cara Mas pegar a molecada de São Paulo é dura Isso Desde quando tu lutava aqui A gente tá aqui Com aquelas coisas Aquelas regras todas Mas a galera de São Paulo é gera dura Claro que estamos bem longe, né De chegar perto do livro de Salandês Porque Lá é outro livro Lá é trabalho mesmo É profissão Os caras vivem em alojamento Come, treino e dorme Tem a descapadinha Até a galera ainda confusa É a Tailândia É o campo Pra gringo E buscar informação E campo Dos campeões mesmo, né Ou seja É Que nem eu falo pra todo mundo Quando me perguntam O que que eu faço na Tailândia Pô Eu acho, cara Que tu tem que procurar Não só olhar os medalhão Porque às vezes O cara vê o Sayoto Vê o Sanchai Os caras só treinam uma semana Vai lutar E falam Meu, você tem que ver a base Tem que ver a molecada apanhando Tem que ver a molecada chorando Eu acho assim Se tu for muito amigo Muito amigo na hora do treino Eu acho que não consegue Resultado, entendeu E assim Pelo menos assim Depende do atleta, né Depende do atleta O que funciona É o carraço Mas então Lá fora Desde Europa Estados Unidos Eles valorizam mais O treinador Que cobra Do que o que motiva Porque o que cobra É o cara Que vai ficar ali Tomando conta, né Ele também Além dele De ele querer O resultado do atleta Ele quer O seu próprio também O seu próprio nome Depois Pra sua carreira E mostrar também Que Ele ajudou a construir, entendeu Mas você Sabe que Meu O atleta dá a volta Cara O treinador Não adianta Se você piscar O cara dá a volta Por trás ali Do trabalho Das horas A gente se dedica Tem a escola também Talvez esse cara Nem fique muito tempo Então talvez Pare no meio do caminho Então se tu não cobrar Cara Como tu vai Fazer a tua escola Crescer também Entendeu Aí eu A grande queixa A grande queixa É que Você Principalmente É o cara Que cobra muito Eu cobro Eu cobro Porque Assim Eu acho que O atleta Ele quer uma atenção Entendeu Você Seja de manhã Ou à tarde Ele quer que você Se dedique lá pra ele Uma hora e meia Duas horas O treino dele Então tu tem que estar ali Todo dia Já viu que o treinador Não pode faltar Já viu que o treinador Não pode chegar atrasado Já viu que o treinador Não pode mandar A atleta embora Mas o atleta Pode sair fora Da tua academia Mas eu cobro Por que cara Eu não tô pra brincar Eu não tô É minha profissão Eu faço isso Eu amo isso Ali no Rio Eu faço com amor E todos os caras Você vai eles também Mas se pegar o currículo De todo mundo Só tem mais vitória Que derrotos Então quer dizer Funciona? Então Então Você vai pegar Qualquer atleta Pode ser Alex Escoba Pode ser Luiz Rico Pode ser Rodrigo Amar Rodrigo Amar Tem acho que 21 alunos 17 nocaute 21 alunos É É Por aí Mas 19 e tal Pega Luiz Rico Eu lembro até uma vez Nós estávamos no Luiz Rico acho que perdeu duas Teve duas derrotas Me acontestaram Uma porque Lá no Zorello fez um evento Um moleque Sul-americano Ele foi pra semifinal Ganhou do menino De lá do sul Aí foi pra final Aí o moleque Que lutou Se machucou Aí Ficamos lá na arquibancada Ou seja Ele ia ser campeão Porque não tinha mais ninguém Aí Ficamos lá até Mas como ia pra grade Da televisão As finais Aí chamaram Boinha Descansado É duro Não Aí o O Rebo fez frente com ele Os rounds todos Perdeu por ponto Mas assim A gente estava Ficando 10 horas Tá bunda na arquibancada Sabe o que que é isso? Aí o Cada celular da cidade dele Só pra fazer a final Eu sempre tratei eles Sérios Todos eles Todos Depois O que aconteceu Cada um tem sua história Eu tenho o meu lado Eles têm a deles Mas assim Pra mim o mais importante É o resultado Todos Fizeram bons resultados Pô Você pegar o Jax Sei lá O Jax Tinha no período Dos 11 anos Até os 18 Pô Mas o Jax O moleque Era pra ser fenômeno Entendeu? Se não fosse É Mas então Ele não conseguia Pular 5 centímetros E o moleque Simplesmente Pô Se fosse Um pouquinho mais Força de vontade Eu lembro Eu lembro que um rapaz De talandês Falou pra mim Lá Falou assim Menino aqui Se treinar Vai ser top E já falaram pra mim Ah Tu não gosta de perder Mas quem gosta de perder? Tu vai entrar numa luta Pra perder? Pra que que vai treinar Se tu só pensa em perder? Principalmente quando Você vai estrear Um atleta A estreia dele Eu acho que é muito importante Não que ele ganhe Mas dele fazer Uma boa luta De ele fazer Uma boa preparação Porque A gente Lida com o sonho Nada do que tu Aí sim Tu motiva o cara Bastante Mas no final No final Quando o cara Tivesse as 10 15 lutas O cara Dá uma acomodada Tem uns que Se sente estrela Precisa treinar mais Precisa mais Ajudar o amigo Tem uns que arrasta Tem uns que conversa Tem uns que Que quer Cobrança Eu acho assim Eu acho que O resultado É o que compensa Assim Toda a cobrança Ou se você é bonzinho Funciona Tem resultado Continua Se você tem uma energia Pra trabalhar E cobrar E tem um resultado Aí cabe o atleta Se continua trabalhando Contigo ou não Agora não dá O treinador Não pode mudar A linha dele Claro que pra cada pessoa Você vai lidar De um jeito Se pegar um cara Que é Sei lá Mais nervoso Do que você Estressado Então tem que Baixar um pouco A bola do cara Porque aí Não vai ter Não vai ter Não vai ter trampa A prova mesmo De que eu não tenho Eu Particularmente eu Eu não tenho problema Com ninguém Eu vou nos eventos Fiz a preparação Do Daniel Sobral Com o Felipe Moraes Pô Dois anos parado Moleque Ele me pediu Pra eu preparar ele Eu não guardo rancor Nem nada E preparei ele Podia muito bem Ah, você entrou na academia E na minha história Eu Você falou de caráter Eu Eu graças a Deus Eu ando com a minha cabeça erguida Não devo nada pra ninguém E também Eu Cada um conta a história Do jeito que quer Eu tenho as minhas Mas eu prefiro não falar Prefiro Sem falar bem Dos atletas Passaram na minha mão Todos eles Como eu falei A maioria deles Só tiveram vitórias E a história Que ficou do meu lado Eu tenho pra cada um Eu tenho uma história Vai ficar comigo Vai ficar guardado Acho que ninguém precisa saber É no livro É no livro eu também Eu prefiro O cara chegar E perguntar Quantas lutas tu tem Quantas lutas tu tem Tendo com quem Do que eu falar mal do cara Entendeu Eu prefiro assim É Porque Tipo O moleque tinha Acredito que tem em tudo ainda Tá dentro dele Mas assim A galera tem que Eu Assim O moleque eu tratei com muito carinho também E Eu acho que tem muito potencial Mas não dá pra transformar Um Maidan em Entendeu Eu acho que Até dá Mas tem que ser pensador Entendeu Mas o Salão é de guerra O Salão é de guerra O Salão não dá pra andar pra trás O Salão é um Com o Maidan Entendeu O Salão tem que brigar Até o último minuto da vida Os caras querem ver ela primeiro Porque ela lutou com a Poliana A Poliana era campeã Lá da Do Muay Thai Aí a gente apresentou lá Com o americano lá Tal Aí o moleque falou O Marcelo Até meu amigo Ele que fez essa Agenciando a Tainada aí comigo Aí ele falou Ah Eu já lutou com a Poliana Entendeu E aí Ganhou What Como ganhou Tipo A Poliana é estrela Do Do XFC Então eles Eles querem ver Primeiro Pra depois Cara Eu sou um tipo de treinador Que eu Eu gosto de resultado Mas também gosto de preservar A integridade dos meus atletas todos Eu acho que Você já jogou toalha já? Não Nunca Pelo amor de Deus Isso eu não faço Nunca na minha vida Você vai deixar morrer então? Não Eu já treino Eu já treino Eu nunca jogo na toalha Porque A luta é no treino Pra eu não jogar toalha Entendeu? É complicado Não dá pra tu julgar Essa parada de Como você treina Como Acho que cada um tem o seu tempero É igual cozinheiro Entendeu? Chefe de cozinha Você pode ter dez chefes de cozinha Cada um vai fazer o seu arroz E nenhum vai sair igual E um vai ser melhor que o outro Sim Mas aí você vai saber na hora do jogo Na hora que põe pra lutar a molecada César, então obrigado Sando pela entrevista Quem for afim de saber mais o trabalho dele Clica aí embaixo aí Vai estar na descrição Tem todas as informações Tem os contatos dele Tem Facebook Quem for afim Organizar alguma coisa Qualquer Entre em contato Agradecer os caveiras Como sempre Sempre tem os caras novos aí Sempre tem uma galera Dando a força E colaborando todo mês aí com a gente Galera O grupo lá do Facebook É só pros caveiras É só pra galera que colabora Não rola Porque é injusto com os caras que pagam Eu não posso aceitar a galera que Não colabora Porque tem a galera que paga lá Entendeu? Mas No mais é isso aí Muito obrigado a todos vocês que dão a força A todos vocês que assistem Inscreve no YouTube galera Tá? Isso é a coisa principal pra gente Então quem puder dá uma força Dá o like Dá o joinha lá E se inscreve aí no YouTube No Facebook tem as notícias Tem o site Tem o Instagram E é isso aí galera Valeu O Hangout Era uma coisa que Não tava esperando nada Galera gostou Teve acesso Teve procura O Léo agora vai fazer parte desse Hangout com a gente Então eu, o Léo e o Jó Estou da quarta sim Quarta não Vamos conversar E sugestões pro Hangout Deixa aí Manda nos comentários Ou manda no Facebook Sugestão de tema Sugestão de pessoas Sugestão de assuntos no geral Deixa pra gente aí Tá? Que a gente vai responder E é isso aí galera Valeu Até semana que vem Heオ Tchau 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 Tchau